Olá, gente! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, eu estou com os meus amigos! Êêêê! Ai, amiga, quanto tempo, né? Nossa, nem fala. Faz mal tempão que a gente não se vê, né? Muito tempo, gente. Estamos agora no fundo verde, Sheik. No fundo verde. Por favor, Manu e Diego, coloquem alguma coisa aqui, que eu não sei o que é. Mas a gente tá aqui em São Paulo, eu vim aqui pra São Paulo. Lógico, a gente fez teste de dedo, de narina, de tudo que você imaginar. Tudo. Até nunca pode falar essas coisas no seu canal? No meu canal, pode. Agora, o patrocinador, eu já não sei. É, né? Ai, desculpa. Então, vamos… Isso aí, gente. Mas me conta, Edu, o que a gente vai fazer aqui mesmo? Gente, nós estamos aqui unidos em prol do projeto Play de Verdade. Que o YouTube Brasil nos convidou pra fazer parte, tá? Que é um projeto que tem como objetivo unificar e ampliar as vozes diversas dentro da plataforma. Então lá no nosso canal, teve vídeo com a Nathalie, Maíra Medeiros, Lorelay Fox, Christian Figueiredo, um monte de criador de conteúdo. Um gravando com o outro aí, ó. Pra gente poder se unir e crescer junto, né, amiga? Sim, e ele falou isso justamente porque eu não consegui decorar. Muito obrigada! Ai, falei tudo errado, o YouTube cancela nosso vídeo. Mas é isso aí, ó. Play de Verdade. Gente, assistam todas as collabs, tem playlists aí. É só digitar Play de Verdade que você encontra todos os criadores fazendo parte do projeto. E a gente também tá chamando pessoas que não são tão conhecidas no YouTube, né? Pra gente dar esse espaço mesmo pra pessoas que estão fazendo conteúdo nichado, específico, pra pessoas com várias personalidades. Então vocês vão ver pessoas super diferentes aqui, juntas! E é sobre isso, e meus sonhos estão sendo realizados. Só não é melhor, porque a gente não está naquele banheiro de plumas e melúcia. Amiga, a vacina vem aí. Estamos na Dia Estúdio, mas a vacina vem aí e você vai em casa, amiga. Você vai ver que ele é cheirosinho. Ai, que bom. Porque essa é a minha preocupação, né? Não, é cheiroso. Vocês fazem xixi sentado nele? Sim. Não, lá pra você entrar no beiro de pelúcia rosa é mijar sentado. Tem pinto, foda-se que tem pinto, mijar sentado, gente. Porque senão, bater um pinguinho ali, já fica um… Não, é tudo sentado. E até então, está tudo ok lá. Ai, que bom, gente. Mas também, se não tiver, eu não ligo, eu quero só uma foto lá. É, né? Ou na foto não tem cheiro mesmo. E aí, gente, eu propus fazer um checklist… Sabe aqueles testes da revista Capricho? Amo, amo! E aí, conforme vocês forem chicando, vocês são ou não alguma coisa. E aí, eu fiz uma lista de itens e atitudes. que vocês ainda têm, que é uma coisa, assim, bem de baixa renda mesmo. Porque eu sei que vocês estão prosperando. Vocês têm um apartamento agora em São Paulo, entendeu? Que itens caros. Que a gente estava falando sobre itens caros lá no vídeo. Bonecos do Chucky, né? Temos bonecos. Lava louças. Que é uma coisa bem de, assim… Você, classe média, compra uma lava louça, entendeu? Lava louça. É sobre isso. E aí, eu fiz uma lista aqui e a gente vai falando sobre essas coisas. Se vocês têm na casa de vocês ou não. Mas eu quero que sejam honestos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, é sobre isso. Aí, edição, vai contando aqui… Tô ansioso, tô ansioso, gente. Quantos pontos a gente vai fazer. Porque aí, né, a gente vai saber qual… Tem o resultado. O resultado do teste. Vamos lá. O primeiro item da lista é… Pregador fechando qualquer coisa que seja na cozinha. Temos. Isso é um clássico, é um ícone. Porque não adianta esses plásticos… Tudo bem que o plástico que veda também tem o seu… Mas o pregador é muito mais prático e soluciona, sabe? A gente até comprou um saquinho. Um saquinho pra pôr as coisas dentro, com aquele negócio que ziplock e tal, né. Mas a gente não usa. É um saco. O pregador tá lá na lavanderia, você vai lá, pega, fechou, acabou. E pregador, gente… O pregador da família Bacharrensa, tem um monte de pregador. Sim. E aí, sempre sobra. Você não vai usar todos. E às vezes o de roupa é melhor do que o que é próprio pra prender coisa. Não, eu falo que você começa a prosperar na vida quando você compra o pregador próprio pra fechar as coisas. Começa aí. Mas assim, não se compara. É melhor comprar um saquinho só pra você usar ali. Ai, o nosso é aquele de madeirinha, clássico. Ai, adoro. Esse é o meu também. Madeira. Minha geladeira é cheia de pregador, fechando tapioca… Que eu colocava na unha, quando eu era uma criança viada, eu colocava na unha. O pregador… Ih, aquele vídeo que tu fez, acho que foi na orelha. Eu coloquei na mão, na mão, na mão também. Ai, gente… Eu já fiz biscuit, né. Já fiz biscuit. Biscuit, chique. Biscuit, coisa de baixa renda. Biscuit, coisa de baixa renda. Só que ele não sabia vender. Oxi! Ele tinha medo de cobrar. Eu tinha dó de cobrar das tias. Ai, tu dava. Não, eu cobrava pouco, não dava o valor da massa. Não lucrava, não sabia fazer os lucros. Mas aí, eu fazia as frutinhas e colocava no pregadorzinho, no pregador, é. Você precisa de uma mentoria de coach pra saber cobrar. É, se tiver alguém aí que me ajuda, alguns coaches aí… Ah, e assim, o Paulo Cuenca, né? Ah, vamos lá. Segundo item. O segundo item não é bem um item, é uma atitude. Mas isso aqui, gente, é muito rico ou pobre. Ir para a janela, escutar briga dos vizinhos ou da rua. Não, mas não só briga. Qualquer barulho, eu vou pra janela. Qualquer barulho. Muito, muito. Eu vi uma moto fazendo… Pou, 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 pou. Eu chamei abaixo no chão… Só que aí, eu vou e o Felipe dá risada de mim. Eu vou e ele fica rindo de mim. Mas ele doido pra ir lá ver, né? Aí quando eu vejo, a cabecinha dele tá aqui. Querendo saber também. Mas tem dia que eu vou também, já que eu vou… Você sabe o que tá acontecendo? Eu vou expor. Lá da janela da nossa sala de jantar, gente, dá pra ver um prédio da frente que fica um TikToker fazendo TikTok na janela do quarto. A gente fica rindo. E eu sou louca pra saber quem que é essa pessoa, esse perfil. Porque teve um dia, amiga, que era 11 da noite a bicha andava com peruca, se maquiando. E a bicha fazia… E ia, e descia, subia. Trabalhando, trabalhando. E lá, no TikTok… E eu queria muito saber. E a gente fica espiando a TikTok na janela. Ai, gente, quer saber? Uma fofoca, uma edificação, aquelas… Quero. Não vou expor, mas conheço uma pessoa que foi para um date no meio da pandemia. Por isso que deu errado. Eu falo, deu errado? Porque tu foi no meio de uma pandemia. E aí chegou lá, na hora de fazer o ato sexual. Podemos falar sobre isso no vídeo patrocinado? Acho que sim. Foram lá dar um ralo e rola. Tava pelada. O menino começou a falar, vai se tratar, garota. Essa… Hã? Ele começou a fazer uma coreografia? Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Ai, ó… Que que é isso? Na hora da transa? Na hora do rale rola, ele começou. Mas ele achou que isso fosse ser sexo? Ou ele queria espantar a menina? Aí são outros nuances que a gente tem que investigar. Temos que falar sobre isso. E aí é um outro vídeo. Gente… Vocês que é do TikTok, vocês param com essas coisas? A gente tem um momento certo pra isso. E o pessoal adulto tá fazendo, vai se tratar, garota… Que o TikTok não tem terra de ninguém. É que a pessoa gera muito conteúdo, ela acaba ficando presa. O trabalho não sai dela. Não era criador, isso é o pior! Nem era. Aí piora tudo, você tem a desculpa de trabalhar com aquilo, né? Amei. Ai, gente, terceiro item. Vocês têm cola instantânea, conhecida como… Pi, nessa hora. Na geladeira? Ó, viu? A gente tem as marcas que é falsa dele. As réplicas. Não tá dentro da geladeira. Não tá mais dentro da geladeira. Mas eu acho que tem que guardar na geladeira pra não ressecar, não? A nossa segue lá, firme e forte, hein. É, e cola tudo, gente. Cola tudo. Mas a gente tem em casa. Até a alça de xícara, o Felipe já colou com essa linha. Eu também. Isso é uma coisa icônica. Eu ganhei uma xícara com a foto do Zeca, meu cachorro. Aí, na primeira semana, o Guilherme quebrou. A primeira coisa que a gente fez, colar. Não, mas é que é cafona a xícara com a foto do bicho? É cafona, mas a gente é cafona. Eu queria ter uma dos nossos. Ai, acho que seria fofinho mesmo. Quem quer mandar que a gente assenta. Uma coisa que eu recebo é xícara. Eu tenho uma coleção, já. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus… A gente tem um monte de xícaras. Eu tenho muitas, muitas. Mas a gente vai lá, quebra uma, ainda cola. Porque não quebra cola. Dependendo da xícara, a gente cola. Meu, não fazia nem quatro meses que a gente comprou a xícara mó bonita. Vamos colar? Eu apoio, eu apoio. Mas a cola, a gente nem usa pra colar essas coisas óbvias. É pra colar aquilo que a gente menos imagina, né. Tipo uma pedra de uma roupa que cai… Outras coisas. É sobre isso. Ainda mais a gente que é blogger, a gente tem umas coisas diferentes. Que sempre tem que fazer um remendo, fazer um tie-dye. Ah, e dar uma customizada, prega um brilho ali. Um glitter, né. Ir para restaurante e olhar primeiro o preço antes de olhar pra comida. Vocês ainda fazem isso? Eu vou ser muito sincero, isso a gente não faz mais. Ah, prosperaram! Porque eu acho que isso é uma das coisas que mais vale a pena você gastar, gente. Se você pode e você tá com vontade, você vai lá e você come. Eu também acho. Lá no nosso canal, a gente falou de roupas, né. Roupa, a gente olha a preço ainda. Agora, de comer, a gente é mais livre. A gente fala, se a gente vai comer, a gente não vai ficar assim… Porque, amiga, eu atravesso a rua, um carro passa acima de mim… Acabou, e não comeu. Acabou. Aí meu dinheiro fica lá no banco, e aí? Sim, sim. Como é que fica? E aí? Mas eu também tenho parado mais, assim. É óbvio que eu não vou chegar… Tipo naquele shopping de Rio que eu fui hoje, é… Lá, tem que tomar cuidado. É, é. Aqueles restaurantes chiques aí, não dá tanto. Mas eu ainda vou falar pra vocês que é muito mais. Porque eu não me reconheço no espaço do que pagar pela comida mesmo. A gente tem um pouco disso também, de a gente achar que não tem a ver com a gente. E às vezes a comida nem é tão boa assim, gente. Isso é pior quando a gente paga caro e a comida ruim. Agora sim, pagar 50 reais na Vila Madalena, aqui no bairro Vila Madalena pra comer uma parmediana… Ai, eu pago, só tô com vontade. É. E tá tudo bem. E é sobre isso. A comida, né, gente. Outro item que tem na casa do Bacharredo, eu quero saber se vocês ainda têm é aquele famigirado pote de sorvete dentro da geladeira guardando outra coisa que não é sorvete. Ele vai poder te responder isso. Óbvio, gente. Não desperdi. Tem uns restaurantes que a gente pede às vezes que vem com pote bom. Eu amo! Nossa, quando vem com pote bom… E aí eu considero um brinde vir um pote de plástico, sabe? Eu considero um brinde. Você não consegue descolar a etiqueta, mas vai usar assim mesmo. Eu compro a comida ali só pra ter o pote. Só pra ter o pote, sim. E não só… O seu também é colado? Fica cola que você não consegue tirar ou você consegue tirar? Não, o que eu compro lá no Rio é um que vem facinho de tirar, assim. Ai, gente… Pra reaproveitar. O nosso, vem um adesivo que você tira e fica metade do adesivo no pote. Fica colado, mas deixa de usar. Aquela coisa que eu passo esponja e pego um pelo, né? Isso mesmo. Mas eu continuo usando assim. Perfeito. Tem que usar, gente. E ainda mais, porque isso não é nem sobre ser pobre ou não mas é ser consciente também, que é um plástico, é uma coisa ali pra gente… É sobre isso, gente? Vai vir alguém na sua casa que vai levar o seu pote e não vai devolver mais. Ah, tem vários potes nossos que estão distribuídos aí no YouTube Brasil inteiro. Mas isso é uma coisa que eu criticava muito da minha mãe. Eu pensava, ai, mãe, muito de pote, né, de dar uns pote fora. Mas hoje em dia, eu sigo com essa tradição. Faz tempo já que o Felipe acumula pote. Nossa, o Luiz… Ele gosta do pote, eu vou dar pote. Outra coisa que ele tava falando aqui, que ele adora acumular as caixas. Sabe, gente, aquelas caixas que minha mãe fica acumulando, recebidas? Tem que acumular. Eu tenho dó de jogar fora a caixa do tênis. Eu morro de dó. Ai, do tênis eu não tenho não. Ah, eu tenho sim, gente. Não dá pra guardar nada do tênis. Ah, mas ao mesmo tempo dá dó. Enfim. Cada um, cada um… É, eu gosto de tênis, esse é o problema. Vamos lá, próxima situação. Ir numa loja, ver um produto caro e falar… Na volta a gente compra. Já, já fizemos. Principalmente com o Eduardo. Às vezes o Eduardo quer uma coisa assim, eu fico… Ai, amor, mas será? Tudo isso é caro demais. Daí a gente não compra, a gente acaba não comprando. Mas é que por mim, comprava. Normalmente, na verdade, o Eduardo quer coisas que ele já tem igual em casa. E eu falo, amor, você já tem uma igualzinha em casa. Que mentira! Que mentira! Aí tem… Hum, que bom! Aí a gente dá uma respirada e depois ele percebe, eu não sei. Vamos dar mais uma volta, amor. Calma, vamos pensar. Aí vai convencendo, né? É, porque ele gosta de pegar assim, na hora. Por isso que hoje eu vou ao shopping sozinho, gente. Pior que é verdade. Não, não é sempre que eu vou, não. Mas teve um dia nessa semana que eu fui… E aí ele já falou, você vai lá naquela… Não vou falar loja, né. Ele falou, você vai naquela loja. Aí eu falei, eu vou dar uma passadinha assim. E trouxe um monte de roupa. E trouxe essa blusinha aqui, ó. Que ele tem uma igualzinha. Não tenho, Fih. Aquela de Planeta é igualzinha, Eduardo. Não é não, essa é diferenciada, gente. Essa é a loja. Essa é diferenciada. Conhece? Eu sou doida por essa… Ai, a gente adora também. A gente gosta também. Então, porque essa loja, gente, é assim… Não vou falar que é extremamente barato, mas ela não é tão cara. Ela tá naquele meio termo, assim. Você compra ali uma… Dá pra você ficar estilosinho. É o Cobre Prime, que eu falo, né. Quando tá ali. E eu não tenho outra igual essa, não, Felipe. Você para de me queimar aqui no canal dos outros. Já não basta de volta. Que já é uma palhaçada. Já é uma palhaçada. Vamos lá. Vocês têm imã de geladeira com número de gás, de padaria… Super! Pizzaria tem 500. Temos, temos. Tem que ter, né, gente? É legal, eu adoro. Eu acho que até o Gico tem. Porque rico que é rico, nem vai na cozinha, deixa funcionário. E a funcionária deixa… Bota os imãs na geladeira. Dá uma vida na casa, eu acho, o imã, né. Tem que ter um imã na geladeira. Dá, dá, dá. Mesmo tendo um aplicativo no celular, você nem pede. Mas liga a mão, mas você guarda o imã. Guarda. Eu, a gente guarda. E sabe o que a minha mãe faz quando eu recebo recebidos que vem cardzinho com foto? Tipo, outro dia tinha uma foto do Klebio na minha geladeira. O Klebio, sabe, gente? Porque ele fez uma coleção de camisa. Minha mãe, mas é uma foto dele, né? Deixa ele aqui. Eu falei, ainda bem que eu gosto do Klebio, né? Porque… Enfim… Tem que fingir que gosta, né? Do Klebio, poxa. É, porque assim, youtuber é um ovo. Então assim, de repente com quem você tá gravando também, nem são pessoas que você tá de acordo. Mas aí você tem que estar ali fazendo a sala, né? Sim, principalmente quando é uma publi, a gente tá sendo pago pra isso. Iiiiiiih… Só teve um que vocês não… Até então. Só o relacionado à comida. Só coisa de comida. Vamos lá, outra coisa. Principalmente agora que a casa de vocês é grande. Amiga, eu fiquei ridícula com esse rabo. Olha, eu prendi, eu fiquei ridícula. Ai, eu não consigo. Mas tudo bem. Não que não estivesse antes, né? Ai, nossa. Gente, então, né? Sabe uma coisa que tá acontecendo? Eu e o Guilherme, a gente terminou. E aí, a gente tá servindo de inspiração pra vários casais se separarem. Então, por favor, se controlem, não briguem. Só era o que faltava, senão falta mais nada. Ai, mas ó, a gente já terminou uma época também. Será que é isso que vai acontecer então? Não sei. Depois voltou, que voltou, que ficou até hoje. Hummm… Quem foi que pediu pra voltar? Nem te conto, Nátaly, o que aconteceu. De nada, você viu? Nem precisava isso. Nem precisava, sim. Mas tava falando, você tava me criticando. Não, eu tô falando que a gente… Eu tava falando que eles terminaram, mas quem sabe um dia eles falaram. Tava fazendo positivo. Gente, isso aqui é tudo uma interpretação pra poder fazer a diversão de vocês. A gente se dá super bem. Não, mas é isso que as pessoas acham, né? Que é… Principalmente eu e o Gui. Porque eu sou muito expansiva e o Gui é mais tímida. E parece que eu tô sempre brigando com o Gui. Mas não é, é só o nosso jeito. Por trás das câmeras, a gente tá lá, amor, te amo e lá, 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 sabe? Por isso que tamo junto até hoje, né? Sim. Porque deu certo. Deu certo. Mas a amizade continua, é sobre isso. Ah, e é isso, é sobre isso. Ah, vai voltar ainda, gente. Hum, mãe de ná, sensitiva? Mandar desligar a luz ou a TV porque não quer gastar energia à toa. No caso, assim, lá em casa é… Eu não sou sócio da Light, diga isso daí! Agora, vamos ser sinceros. É, ele é desses. Ele critica… Ele criticava muito o pai dele. Ele falava, meu pai sempre reclamava comigo e ele faz o mesmo. Mas o Fih deixa aceso, tá? Ele deixa aceso. Eu deixo assim, eu esqueço. Mas ele mudou… Hoje em dia, você deixa menos. É, hoje em dia eu tento evitar… É porque, na verdade, eu fico com um pouco de agonia. Por exemplo, às vezes ele esquece a área… Às vezes nem deixa por de propósito, esquece a área de serviço acesa. Eu fico com agonia de saber que lá tá aceso e não tem ninguém lá usando. E tá certo, de certo modo. É bom pra economizar. Nath, finanças aprovam. Aí eu fico meio agoniado, assim. Eu não gosto muito de deixar muita coisa acesa. E agora, casa de blogueiro tem muito LED, né? Tem a minha… Nossa! Tem luz, iluminação, LED, umas coisas que brilham. Tem LED pra todo lado. Todo lado. Em dia, vem cara. Mas a gente anda apagando as coisas, assim. Que bom. Ou não. Ou não. Depende do seu ponto de vista. Panos de prato na decoração, vocês têm. Ai, o Fih adoro. Ai, o Fih adoro. E eu trouxe uns da minha mãe, de gerações. Que ela me deu uns panos de prato. Que é aquele surrado, mas é aquele que seca. Porque o novo não seca. Não seca. E tem que ser aquele com a vaquinha desenhada, com o milho, com uma cara, com uma frase da Bíblia, desses assim. A minha avó… Eu fui pra Paraíba no início do ano, né? Vistar meus avós. E aí, a minha avó comprou, tipo, um… Um pacotão, assim, que vinha, tipo, uns 12 panos de prato. Aí todos são, Jesus te ama, Jesus é amor. E aí, um desenho que não faz sentido. É tudo lá na minha casa. E eu adoro colocar, tipo, no fogão… Claro. Na geladeira. Ai, eu amo. Eu decoro mesmo. A gente tem vários, tá? Eu também. Outra atitude, que é bem de baixa renda, mas eu acho assim… Quem não faz isso, uma boa pessoa não é. Lamber a embalagem do iogurte, por exemplo. Gente, mas isso acho que é um senso comum, na verdade, né? A gente fala que é baixa renda… É da dó de jogar fora, né, gente? Lotado de iogurte, a tampa. Eu e o Dardo sabem que sou uma pessoa que não tem desperdício lá em casa. É, o Fih, ele aproveita tudo mesmo, gente. E eu, gente… Vem molho, junta o molho, eu junto com outro molho, pra não jogar fora. Que vem aqueles molhinhos, quando a gente compra lanche, né? Os ketchup, tá lá tudo… Nossa, abri a geladeira, hoje ele tava cheio de molho, de fast shoyu. Isso é muito coisa de baixa renda, tem uma geladeira cheia de molho… Ele tem, pior que a gente tem mesmo. E teve uma época que eu pegava o pote do shoyu, eu colocava um funil, aí ia abrindo todos… Você acredita? Não faz muito tempo isso não, viu? Hoje em dia, já não tenho todo esse… Porque era cansativo, era cansativo. Não, hoje em dia… Só pegar, cortar e usar, né? Hoje em dia, a gente corta e usa direto do saquinho. Mas ele enchia a garrafa do shoyu com o saquinho. Ah, né? De uma maior desocupação, entendeu? É o tempo livre… É o famoso refil, gente. É o refil. É, não, mas tá correto, gente. Certo, eu faço isso. Penúltimo produto ou situação que fazem vocês serem ou não tão baixa renda, quanto alguém que é baixa renda de verdade. Tá. Enfim, eu acabei de falar isso na minha cabeça. Comprar um produto que custa 10 centavos mais barato, mesmo o mais caro sendo o melhor. A gente não faz mais isso, a gente compra o que a gente quer comprar. É, hoje em dia, sim. Tipo, o leite condensado, a gente compra aquele que é o melhor. O que a gente quer, o que a gente quer. Vamos comprar. Sim, entendi. Acho que tá, acho que a maioria é produto de limpeza também. Outra coisa, não é sobre ser mais barato. Eu compro o que eu acho melhor, independente do preço, se ele tá mais barato ou não. Exatamente, é. É, é aquela marca que você quer, a marca que você quer, né. Então, tem coisa que a gente gosta que ela, coincidentemente, é a mais barata. Daí a gente compra dela. Isso, já tem coisa que a gente quer da outra marca. Porque é uma coisa que a gente sempre fala no nosso canal. E agora que estamos tendo a oportunidade de estar aqui no seu canal também. Não é porque é caro que é bom, gente. Exato. Nossa, isso pra tudo na sua vida, assim. Restaurante, roupa, comida, tudo, 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 tudo. Aí eu prefiro comprar uma coisa que eu gosto, mesmo sendo um pouquinho mais caro do que pagar mais barato e me arrepender depois. Isso assim, pra roupa, pra tênis. Porque eu tenho medo, principalmente quando eu vou investir em roupa. Porque, né, a gente tava falando que roupa é investimento ou não. É investimento, é investimento. Aí eu prefiro comprar, hoje em dia, umas peças que são um acabamento melhor do que, tipo, ir no Saara, na 25 e comprar um monte de quinquilharia que eu sei que vai lavar uma vez e vai, sabe? Exatamente. A gente, aconteceu muito isso no começo, quando a gente tava na internet. Tinha uma marca que mandava umas roupas super estilosas pra um monte de blogueira, né. E a gente, nossa, essas roupas, né, quem sabe um dia a gente consegue comprar. Aí chegou o momento que a gente conseguiu comprar, as peças eram caras. Aliás, eles mandaram pra gente uma caixa de presente. Gente, qualidade péssima, péssima, horrível! Sabe aquela roupa que você põe que te rala dentro, assim, a costura fica ralando o teu corpo? A primeira vez que você vai usar, já rasga. Já rasga o sovaco, por exemplo, que é um clássico, né. Nossa, muito! E você começa a perceber que a gente não vai falar o nome pra não estar prejudicando o comércio das pessoas, né. É complicado. Mas a gente percebe, percebe. Mas qual é? Depois a gente fala. Ai, mas eu amei sua camisa mesmo, viu? Eu não tinha uma igual, viu, Nátria? Eu não tinha uma igual. Obrigada, aquela decente. Obrigada! Obrigada pela dica, porque eu vou lá gastar o adicente desse vídeo. Ai, vergonha, tá com as coisas boas mesmo, hein. Comprei na pichincha. Tem umas coisas boas lá. Tá por isso. Vamos lá, gente. Pra finalizar, um ícone da Casa do Baixa Renda. Será que a gente se enquadra? Roupa para objetos, tanto de crochê, tanto pra colocar em cima da televisão… Boa, boa. Será que a gente tem, Fih? Olha, eu cresci numa casa lotada. Minha mãe, assim, soca em tudo. E as coisas escorregavam na estante, sabe? Tinha um quadro, ela escorregava sempre por causa do pano embaixo. Na nossa, acho que não tem roupa pra objeto. Será que não tem nenhuma minha? Eu acho que não. Deixa eu parar pra pensar. Porque um clássico que tinha em casa era aquela capa de plástico pro computador… Isso que eu ia falar. Que amarelava inteira. O computador, ele ficava amarelado mesmo com a proteção. Mas vou falar que eu adoraria ter pro meu teclado. Porque meu teclado vive cheio de poeira. Funciona, sou um roupê super. Mas hoje em dia tem umas que é de plástico, assim, um acrílico, né. Tem umas diferentes. Hoje, na minha casa, eu não tenho roupinha pras coisas. Mas eu adoraria ter, tipo, uns crochêzinhos, sabe? Bem coisinha de vó, assim… Um crochêzinho. A gente já ganhou de fã, acredita? Ah, eu ia amar a toalhinha. Mas a gente… É uma coisa que a gente não tem. É, tipo, por exemplo, capa de liquidificador. Ai, eu ia amar ter uma de crochê, mas… O nosso fica desencapado lá em casa. E o meu fica guardado. Então assim, mesmo que tivesse, ia estar escondido, sabe? É, não. A roupinha, a gente não chegou nesse momento. Mas era um ícone… Mas é divertido. Nossa, uma roupinha pro seu liquidificador, gente. Ai, sabe o que eu vi agora? Um look, né, um tricô. Eles fizeram uma roupinha pra boca do fogão. Pra boca não, pro botão pra acender a boca. Isso eu já vi. Aí tem coisa que eu já acho paranoico, gente. Aquela… Sabe o treco que fala, pra não falar o nome da marca? Sim, fizeram uma capinha… Tem roupinha pra ele também, já. Ah, mas não precisa, né? Ah, eu acho que ela tem personalidade. Você até bota uma roupa com a personalidade dela. É sobre isso. A gente se enquadrou em bastante coisa, amiga. Ó, vocês se enquadraram em nove coisas. Então o resultado do teste significa que vocês… Trrrrr… São baixa renda ainda. É porque, gente, a cabeça não muda tanto. É, eu também acho. A cabeça não muda. É difícil você sair do… Não sai de você, né? A maior parte da nossa vida, a gente passou em outro rolê. Em outro momento, então… E não importa, assim, se um dia vocês virarem, tipo, Anitta de grana. Ser bilionários, por exemplo, que eu não acho que vai ser. Nossa, obrigado, Dathleen. Você viu, né? Ela torce muito por nós, assim. É porque, igual a Anitta, é difícil. Não, a Anitta já tá no alto patamar, eu vejo. A Anitta… É difícil. Vamos jogar ali um… Não, gente, sadinho, Dathleen. Desculpa. Desculpa. Não, eu tô brincando. Amiga, você tá aqui falando, pagando que você também vai ficar desse jeito aí, Nica. É, aí, ó. Olha aqui a marca dela, cara. Eles estavam falando que a minha roupa é cara. É cara, sim, gente. Barata é a minha. Não, é da mãe, não. Forçou! Forçou por likes. Não, mas, ó… O teste ia dizer se vocês são baixa renda ainda. Se vocês são pobres emergentes. Ou se você… Se foi pobre, não me lembro. Então, no caso, não. Tá. Porque vocês foram pobres e ainda se lembram tanto que tá presente na vida de vocês. É porque não é sobre a grana. Também acho. Não é sobre a grana. A gente vê que é muito além, na verdade. Sim. Porque, assim, tem gente que era pobre, prospera. Tipo a Balma… Maquiora, por exemplo. Maquiora, sei lá o nome dela. Ela tem uma casa cafonérrima, cheia de produto caro, mas é tudo feio. Então, assim, antes de ter uma casa cheia de afeto, com as coisas que você gosta, com roupinha pra liquidificador… Um banheiro de pelúcia rosa, por que não, né? Não, e a gente andando… Hoje em dia, a gente anda com esse povo que tem grana, né? E a gente percebeu que tem muita gente que nasceu de berço rica. Por exemplo, a Nina Secrets. Já saímos com a Nina Secrets. E a Nina, ela toma água da torneira pra não gastar. E eu acho ela, assim, um amor de pessoa. Então… Tá expondo a Nina aqui, gente. Mas expondo bem, expondo… Não, é porque elas são pessoas tranquilas, assim. Só que aí tem gente que nasceu pobre, mas ficou rico, que já não faz isso mais, né? Não quer, não quer. E não tem onde cair morta, mas quer a bolsa da Balenciaga. Pois é. Não tem onde cair morta as bichas e tá lá com Gucci… É que ostentação não tem a ver com dinheiro, né? Porque tem gente que tem a ver com dívida. E é com essa mensagem que a gente finaliza. E com essa mensagem que a gente finaliza o nosso vídeo aqui. No projeto Play de Verdade. Quando acabar a pandemia, a gente estiver vacinado, eu quero visitar a casa de vocês. Eu já tô com uma ideia aqui pra gente gravar lá. Eeeeeee! Penteando no nosso banheiro. Fazendo babyliss no nosso banheiro. Gente, podia fazer uma prova de resistência no banheiro de vocês. Ai, poderia. É, estavam falando que ia trocar o Bolsonaro no nosso banheiro. Eu acho que… E deixar lá dentro. Eu acho que vocês estão pegando leve. Ai, gente. Não, pelo amor de… É, pelo amor de Deus. É um banheiro bonito daquele. Enfim, gente, não esqueçam de curtir esse vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal dos meninos, que muito provavelmente vocês já são inscritos. Porque, né… Mas nunca é demais. Nunca é. Dá uma conferida, porque, né, vai que não é ainda. Entra na conta do cachorro da tia da avó, é sobre isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Eu amo muito vocês. Tchau! Beijo, gente. Tchau! Assista outros vídeos da Blogueira! Tchau, tchau!